Ele diz que não, mas ele também não tem a voz O dinheiro que eu lhe dei, por tão ruim Não vai gastar tempo, jogar a culpa em mim O dinheiro que eu lhe dei, não, não, não é meu não É da escola, por favor, não, 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 não O dinheiro que eu lhe dei, por tão ruim, não, 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 não Gasta tempo, jogar a culpa em mim O dinheiro que eu lhe dei, não, não, não é meu não É da escola, por favor, não, 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 não Você leva muito bem no outro carnaval Você coloca no meu nome, deixa lá Fantasia, eu não tenho você com mais Não fico pronta porque o dinheiro que eu lhe dei pra costurar você Eu nem vou dizer pra não me envergonhar Você morre, eu nem vou dizer pra não me envergonhar O dinheiro que eu lhe dei pra um tango E não vai gastar depois jogar a culpa em mim Mas o dinheiro que eu lhe dei, oh não, não é meu não É da escola, por favor, não é meu não O dinheiro que eu lhe dei pra um tango E não vai gastar depois jogar a culpa em mim Mas o dinheiro que eu lhe dei, oh não, não é meu não É da escola, por favor, não é meu não Você lembra muito bem o outro carnaval Você chorou porque não foi desfilar A fantação que eu não vou vos encontrar Não fico pronta porque o dinheiro que eu lhe dei pra costurar você Eu nem vou dizer pra não me envergonhar Você, eu nem vou dizer pra não me envergonhar Você, eu nem vou dizer pra não me envergonhar Você, eu nem vou dizer pra não me envergonhar O dinheiro que eu lhe dei Você, eu nem vou dizer pra não me envergonhar Você, eu nem vou dizer pra não me envergonhar Você, eu nem vou dizer pra não me envergonhar